Oi coleguinhas, tudo bem meninas? Hoje eu vim aqui gente fazer o terceiro desafio da Mérios. Vocês sabem que eu tô participando desse desafio e esse é o terceiro. É assim, pra surpreender uma pessoa muito especial, onde você conta seu segredo, onde você, sabe, faz tudo. Só que vocês sabem que eu sou de outro estado e as minhas amigas moram lá, bem longe. E assim, hoje faz acho que 8 dias que a gente foi surpreendido com esse gatinho aqui e depois a gente resgatou esse aqui também. Então assim, eu e meu marido a gente foi surpreendido com isso, entendeu? Então o que eu resolvi fazer? Eu falei, ah, vou fazer um bercinho pros dois, pra eles dormirem, mais confortávelzinho. E assim, super fácil, super fácil mesmo. Vocês vão ver adiante que não tem mistério nenhum. E eu amei, amei mesmo eles dois, apesar deles passarem o dia todo miando, a gente tem que deixar eles sozinhos dentro do quarto e fechar pra ele poder dormir. Quando a gente vê gente, ele sempre tá miando, miando, miando. Então fora isso, a gente adorou a presença deles dois. É uma fêmea e um machinho que tão aqui brigando os dois aqui. Então, gente, não se esqueça de entrar no link aqui embaixo pra dar a sua curtida, o seu voto nesse desafio. Se você tem gatinho também, faça, que é super bom, super legal. E vocês fiquem aí com o vídeo como eu fiz esse bercinho aqui. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então, meninas, pra iniciar, vocês estão vendo isso aqui. Esse aqui é aquele nicho, meninas, que eu fiz, eu acho que faz uns três, cinco meses atrás. E esse nicho aqui, eu usei ele bastante. Aí eu tirei, formar a caminha do meu gatinho. Aí eu vou precisar agora, como ele já tá feito, né? Se você ainda não viu, se você não viu esse meu vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu vou fazer esse nicho aqui, tá bom? E aí eu vou precisar agora do papelão, o nicho. E o papelão. O papelão, ó, esse pode ver que ele não tá nem muito certinho. Esse aqui é um papelãozinho bem grande que eu recortei. E logo eu vou iniciar colando o nicho, né, no papelão, que vai ser o fundo. Vai ser tipo assim, ó. Vou colar agora com essa cola quente, tá? Eu vou passar em toda, em todo o meu nicho embaixo e vou colar em cima do papelão. E agora, gente, eu vou precisar do estilete, tá? Que eu vou começar a cortar vindo aqui. E agora, gente, eu vou começar a cortar vindo aqui. Ficou assim, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar do TNT, que eu vou forrar aí todo de TNT. Porque senão, se deixar assim no isopor é mesmo que nada, né? Arranha todinho e acaba com isopor. Eu vou botar esse trabe serinho. O que eu comprei, eu vou botar no fundo, tá? E em cima dele eu vou botar mais um forrinho, assim, com paninho mesmo, pra não ficar tão sujo. Vou botar com plásticozinho mesmo, porque esse plásticozinho vai proteger bastante a sujeira, o xixi que ele fizer. Então, não vai afetar nada aqui o colchãozinho. Comprei esse aqui também, esse tipo um lençolzinho. Aí eu vou forrar também aqui dentro, tá? E assim, gente, é o jeito que eles ficam, tá? Aqui é o bercinho que eu fiz, espero que vocês tenham gostado, tá? É super fácil, vocês sabem que aqui eu transformei um nicho que eu tinha feito de isopor faz 5 meses atrás, eu acho. E eu transformei agora no bercinho pra eles. E vocês viram aí. E assim que fica, eles dormem aqui, eles saem, eles voltam sozinhos também. Então, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, entra aqui e bota aqui nesse vídeo, tá? Então, um super beijo, tchau meninas e até o próximo vídeo. Tchau!